Trofa da Bolívia Trofa da Bolívia Eu comando, eu comando é nóis, eu sou o frente da galera Que é isso, que é isso, por isso eu vou matar Que é isso, que é isso A missão vai ser cumprida Vai pular lá dentro, caramba Não é possível Esse colega da Baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miss E se subir polícia E se subir polícia Só tiro remete Só tiro remete Comando é nóis, eu sou o frente da galera Que é isso, que é isso Peta de feta de FAP, peta de AR Bota a rajada pros alemão ver No sapo arrego é aço, quem falou foi o BT Tranquilidade morador, quem defende a favela eu já vou te dizer O Pixote tá e, o Met Filho tá e, o Menogê tá e, mano o Monfeu tá e, o Budweiser tá e, mano o Divide tá e, ai caralho olha a front e eu vou... Mano o PT tá e, o WL tá e, mano o 2B tá e, mano o Baiano tá e, mano o Deret tá e, mano o Show tá e, ai caralho o Frajolinha Mano o BT é mau, caralho o DJ, mano o Zangado é mau, mano o Pixote é mau, o Menogê é mau Peta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau, penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau, ó Caralho o DJ, mano o Morfeu é mau, caralho o DJ, o Met Filho é mau, o Budweiser é mau, mano o Divide é mau Peta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau, penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Mano o bagulho é sério, nós é comando vermelho, é a tropa do Estacabá, aqui do Mar Vermelho Nós tem melhor até cá, não é possível, esse polêmico da Baixada tá lançando tipo Corão do Norte, só lançamento tipo místico O Mano tacou pra pista, vários armamentos, pra nós tomar a guacha, é só questão de tempo Pra nós tomar o machado, é só questão de tempo, pra tomar o São Leopoldo, é só questão de tempo Pode avisar pros alemão, que nós tá se preparando, pode avisar pros alemão, que o trem bala tá passando Da guacha peida baixinho, cinquentinha tá baqueando Da guacha peida baixinho, da oló tá baqueando Da guacha peida baixinho, o fiel tá baqueando Da guacha peida baixinho, motoboy tá baqueando Da guacha peida baixinho, de raça tá baqueando Da guacha peida baixinho, o magrão tá baqueando Agua chapeita, baixinha, RN, tabaco Tá de, tá de, tá de, tá de, tá de, tá de, tá de frente Tá fareu, tá, tá fareu Tá, tá, tá de frente, tá de frente O íbio, o íbio Tá, tá, tá de frente, tá de frente Ninguém lhe dava nada Abortão na hierarquia Que não se abatou Acompanhado pelo seu soldado Diz, diz, de sete e meia A voz é pouco A voz é louco Deixa, deixa eu falar Tá, 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 tá A boca do vinte E o brindado em que sou Boca do vinte, a boca do caô Boca do vinte, a boca do caô Porque começou o coração O brindado em que sou Mas só um atrapalhador De glock e rajada, sempre transpara Contorado pelo seu soldado, resisto em sete inteira Não é possível, mas não é esse boleto que tá baixando Tô laçando tipo todo norte, desarrossamento de polícia O QG da prova é a poragem de posição Quando eu fizer 18 anos, vou servir por se apilão O QG da prova é a poragem de posição Tome bomba, tome bomba, é a poragem de posição Comandou, mandou vermelho, RL até o fim É vermelhão, desde pequenininho Quando eu fizer 18 anos, vou servir por se apilão Quando eu fizer 18 anos, vou servir por se apilão Mas volta a cara, não se espanta Vai saindo de finica, esse é o bonde da providência Mano tão e do sapinho Mas volta a cara, não se espanta Vai saindo de finica, esse é o bonde da providência Mano tão e do sapinho Eu solto e eu solto a voz A providência é nós Eu solto e eu solto a voz A providência é nós Hã? Tchau, tchau, tchau.